Gente, olha só, nada mais representativo do que ver no Teatro Municipal Ruti de Souza assistir o maior papel da vida dela, Carolina Maria de Jesus, e ganhar um brinde no final. É ou não é? É ou não é? Uma representatividade, não é representativo, a vida sempre tem um sentido, o acaso, olha isso. Viva Maria Carolina de Jesus, viva Ruti de Souza, viva o Teatro Negro, viva a representatividade negra, longevidade e muita arte dramática.